Tem muita gente que pensa que tá pronto porque tá cheio E já quer sair fazendo de tudo Já não preciso mais obedecer a ordem Já não preciso mais obedecer a ninguém Porque eu tô pronto Vou fazer o que o Espírito do Senhor me mandar E aí ele ouve uma voz e fala O Espírito falou comigo Só que não foi o Espírito Santo Foi o Espírito do Satanás O Espírito da rebelião O Espírito da mentira Que te enganou e te decepcionou É por isso que muita gente tá quebrando a cara Porque já tô ouvindo a voz de Deus Tenho certeza que é a voz de Deus Porque Deus respeita princípios Se você está debaixo de uma autoridade, uma liderança Antes de Deus falar com você Ele vai falar com a autoridade, com a liderança Só uma aleluia atrás Porque a gente acha que já é vaso Eu sou vaso Pastor, Deus falou comigo o que foi Falou pra eu sair e ir pra cá Ele não falou nada aqui ainda Ainda não falou aqui ainda O que aconteceu? Que ele passou por mim que nem vi E olha que eu tô orando Eu vi no monte, jejum, ficando magro E o Espírito não falou comigo ainda Por onde foi que ele passou que eu não vi? Aleluia Deus esta noite tá dizendo Enche o teu vaso Só enche E depois Após a guarda Deixa eu te chamar Vem Que eu vou te mostrar Aonde você tem que ir Vem Lá vai Samuel Atrás do Senhor Vai pra onde? Vá lá em Jessé Tu vai ungir um dos filhos dele A rei Mas senhor Quis contender Senhor Se o rei Saul souber Vai mandar me matar É Então arruma um boi E diz pra ele que tu vai sacrificar Diz pra ele que tu vem em missão de paz Deus sempre vai nos dar a orientação correta Sem causar briga com seu ninguém Enquanto ele não dá Você tem que aguardar Enquanto a orientação divina não chega Aguarde Espere Porque quando a orientação chegar Fica tranquilo Porque ele te colocará Num lugar perfeito Ele colocará coisas perfeitas Nas tuas mãos Vem Samuel vai Fecha a bíblia Porque o tempo já foi embora E eu quero comer bolo Samuel vai Quando vai chegando na casa Diz Jessé Jess Quem é que vem aí? A tua vinda é de paz É de paz Ele pergunta Quem é que tá chegando Você já viu? Aqueles cantos que chegam a qualquer hora Na nossa casa Bem na hora do almoço Pra comer Oi irmão Vim te visitar Vem comer Vem comer